Já no comecinho do vídeo, like. 250 likes em menos de uma hora é sempre a nossa meta e vocês sabem disso. Nos últimos dias várias pessoas chegaram no canal, então muito obrigado a todos que se inscreveram. Aqui é um canal de reflexões políticas. Não fazemos análises imparciais porque isso não tem jeito. Mas todas as nossas análises são extremamente racionais. E vocês viram no último dia o total descontrole que o presidente Bolsonaro apresentou, quase declarando guerra aos Estados Unidos, falando uma bobagem atrás da outra. E o motivo disso são dois, basicamente. Porque Bolsonaro perdeu a sua referência internacional, que era Donald Trump, e porque o Ministério Público fez uma denúncia pesadíssima contra o filho de Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, no esquema das rachadinhas. E essa denúncia é muito séria. Por mais que os bolsonaristas queiram começar a falar umas abobrinhas do PT, do Lula, pra justificar os crimes do Flávio Bolsonaro, esse esquema das rachadinhas é uma ligação direta da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Então isso é muito sério, porque não é simplesmente um crime do colarinho branco. É um crime comum, porque Bolsonaro, via Flávio Bolsonaro, tem ligações. Teria, no caso, caso tudo fosse confirmado, teria ligações com a milícia do Rio de Janeiro, porque Adriano da Nóbrega, miliciano que foi morto no início do ano, chefe, suposto chefe do escritório do crime, a milícia carioca suspeita de ter assassinado o Marielle Franco era um dos sócios, entre aspas, do esquema das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro. O Adriano da Nóbrega era um dos líderes da rachadinha. Então, toda uma situação muito obscura e muito pesada está em cima de Flávio Bolsonaro. Se Flávio Bolsonaro foi denunciado, e Jair Bolsonaro faz parte do esquema das rachadinhas por conta dos depósitos que Queiroz fez na conta da primeira-dama, e Jair Bolsonaro, logo, Bolsonaro também é um criminoso que tem ligação com as milícias do Rio de Janeiro com o crime organizado. Mas se a situação já estava tensa para Bolsonaro, ela tende a ficar muito mais. Porque nós sabemos que o filho preferido de Bolsonaro, aquele que ele tem as questões mais mal resolvidas de todas, é Carlos Bolsonaro, o Carlucci. Aqui no livro, E Daí, Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal que vocês nos ajudaram, vocês me ajudaram a elaborar, o link está aqui na descrição, Nós falamos dessa relação conturbada com o Carluxo. Carluxo é um chantagista emocional de Bolsonaro. Eles têm uma relação muito conflituosa desde o início dos anos 2000, porque Bolsonaro obrigou o Carluxo, não obrigou, mas ele teve um acordo, podemos dizer assim, com o Carluxo, para que o Carlos disputasse as eleições cariocas, as eleições do Rio de Janeiro, nos anos 2000, para evitar que a própria mãe dele, Rogério Bolsonaro, disputasse e continuasse recebendo votos usando o sobrenome de Jair Bolsonaro. Bolsonaro tentou essa empreitada com o Flávio, o Flávio não quis disputar com a mãe, o Carluxo topou. O Carluxo venceu a mãe, mas ele ficou completamente revoltado, não ficou sem conversar com o Bolsonaro durante vários e vários anos, e ele tem traumas de infância, porque Bolsonaro era conhecido como capitão da bomba. É uma história extremamente complexa envolvendo o Carluxo, o Bolsonaro, pai e filho, o link está aqui na descrição, para que você possa adquirir o livro. E toda vez que há algo envolvendo o Carluxo, o Bolsonaro também fica completamente transtornado. E há a possibilidade do Carluxo também ser denunciado. Essa é uma reportagem do O Antagonista. Depois de Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro também pode ser denunciado. Segundo a época, o Ministério Público do Rio de Janeiro está perto de concluir as investigações sobre o inquérito que apura se Carlos Bolsonaro contratou funcionários fantasmas em seu gabinete. O MP afirma que os 11 servidores receberam 7 milhões de reais em salários desde 2001. Então pode vir denúncia também contra o Carluxo. E o Carluxo é o elemento que mais machuca Bolsonaro. Toda vez que há algo envolvendo o Carluxo, o Bolsonaro perde o controle porque o Carluxo tem problemas psicológicos. Nós já ficamos sabendo. Julian Lemos, que é também o integrante do PSL, confessou, disse que o Carluxo, em vários momentos, já ameaçou cometer suicídio. E o Bolsonaro morre de medo que o Carluxo cometa suicídio. Ele toma remédios para o humor, ele tem alterações psicológicas e o Bolsonaro morre de medo que o Carluxo tire a própria vida. Toda vez que o Carluxo quer algo com o Bolsonaro e ele não consegue, ele simplesmente some e desaparece, não fala com o presidente. Quando o Bolsonaro nomeou Gustavo Bebiano para cargo ministerial e o Carluxo não gostava do Bebiano, ele desapareceu, foi para Florianópolis, ficou lá no clube de tiro pegando na pistola, dando os tiros, até a ira dele baixar. E o Bolsonaro ficou completamente transtornado. Se você quiser incomodar Bolsonaro, o caminho é sempre os filhos, mas principalmente Carlos Bolsonaro, o Carluxo. Ele é o calcanhar de Aquiles do presidente. É uma relação muito conflituosa, é uma relação que quase tóxica para ambos os lados e ainda, aparentemente, não está bem resolvida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e espere, porque caso venha essa denúncia contra o Carluxo, vocês vão ver Bolsonaro declarando guerra contra os Estados Unidos, China, Rússia e também contra a Coreia do Norte. Esperem e vocês verão. Mas até lá, se inscrevam no canal, ative as notificações e me sigam no Twitter, arroba Profileo Oficial.